É o DJ Pereira, original Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o Díder Pereira, a origem... Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o Díder Pereira, a origem... Seu presente é beijaca e ela caiu do céu